Olá, eu sou advogada Yara Nogueira Morton, sou formada e licenciada nos Estados Unidos, onde vivo desde 1991 e advogo desde 1999. Atuamos em grande parte no direito migratório, com base em investimento em empreendimentos comerciais, seja através de investimentos passivos ou ativos, que exijam o estabelecimento de entidades jurídicas nos Estados Unidos. Portanto, neste vídeo, lhe darei um breve sumário sobre as diferenças entre uma LLC, Companhia de Responsabilidade Limitada, e as corporações, as duas entidades jurídicas mais comumente usadas para fins migratórios. Vou discutir também alguns pontos básicos referentes questões tributárias. Observe que este vídeo não constitui aconselhamento tributário nem legal. Para a escolha da entidade adequada para o seu caso específico e para qualquer planejamento tributário, patrimonial e sucessório, se você planeja migrar para os Estados Unidos, é indispensável você ser aconselhado por um contador devidamente qualificado nos Estados Unidos, a fim de evitar consequências que poderiam ser adversas. Bem, vamos lá. A LLC, ou Companhia de Responsabilidade Limitada, é uma associação organizada sob lei estadual. A LLC é uma entidade híbrida, pois combina atributos de corporações, a exemplo, a responsabilidade limitada, com atributos também de sociedades, com referência a impostos. Os donos de uma LLC geralmente não têm ações, mas sim um percentual de interesse, e são chamados de membros e não de sócios cotistas. Alguns Estados da União requerem um mínimo de dois membros, mas na Flórida, como também em Delaware, é possível ter uma LLC com apenas um membro. Corporações e LLCs fornecem proteção de responsabilidade limitada. A LLC dispensa as formalidades das corporações. Como exemplo, não é necessário ter presidente, vice-presidente, tesoureiro, reuniões anuais, atas, etc., sendo sua manutenção bem mais simples. A diferença primordial é que a corporação é uma entidade sujeita à bitributação, e a LLC é tributada apenas uma vez, sobre o lucro desta, que passa para seus membros. Assim sendo, a LLC em si não paga impostos. Uma corporação tradicional está sujeita a uma taxa de imposto sobre sua renda de aproximadamente 35%, e seus acionistas estarão sujeitos a uma carga tributária a partir de 10% como pessoa física, dependendo de sua faixa de rendimento. Com uma LLC, a tributação é única. A empresa não paga impostos, e os membros da empresa pagam impostos diretamente sobre os lucros da companhia. É o repasse de imposto. O lucro passa para os membros, e estes declaram seus rendimentos, e serão taxados como pessoa física a partir de 10%, pois há uma alíquota que varia de 10% a 39,6% de acordo com o rendimento em questão. 39,6% são pagos por aqueles indivíduos com rendimentos acima de 400 mil dólares. O estabelecimento de uma LLC é um processo relativamente simples, rápido e de baixo custo. A companhia é formada online. Mesmo que você seja residente no Brasil ou esteja apenas visitando os Estados Unidos, você pode formar e ser membro único ou constituir o quadro de membros de uma LLC, bem como receber repasse de lucros, recaindo, obviamente, sobre você, a obrigação, a posteriori, de declarar renda e pagar impostos. Para a formação da LLC, é necessário termos os nomes e endereços dos membros que farão parte desta, bem também como o endereço nos Estados Unidos para a localização da companhia. O endereço da LLC pode ser, a princípio, uma caixa postal ou um endereço residencial nos Estados Unidos. Para fins futuros de obtenção de visto através desta LLC, ela deve ter um endereço comercial e, para tal, basta fazermos, eventualmente, uma emenda do contrato social desta. No momento de formação da LLC, é também necessário registrar o nome e endereço comercial de um agente, que geralmente é seu advogado ou contador, para configurar nos registros públicos, caso um dia sua companhia receba citação judicial. A LLC deve apresentar sua declaração de renda no dia 15 de março, a caráter informativo, mas seus lucros repassam ou são transferidos para seus membros e, por sua vez, os membros pagarão seus impostos sobre estes lucros através de suas declarações pessoais apresentadas em 15 de abril, pagando impostos, assim, apenas uma vez. Para pessoas físicas, o imposto federal varia de 10% a 39,6%. Não há imposto estadual na Flórida. O imposto é gradual, sobre os lucros de uma corporação. Sobre os primeiros 50 mil de lucro, o imposto é de 15%. De 50 a 75 mil dólares, 25%. E acima de 75 mil, 34%. No caso da liquidação da companhia, normalmente não há tributação sobre os dividendos. Alguns dos itens que podem ser dedutíveis para reduzir sua carga tributária são seus dependentes, que você é porventor assistente, como seus filhos menores, juros pagos pelo empréstimo do financiamento de sua casa própria, IPTU, certas despesas médicas, doações, entre outros. Além do imposto sobre renda, há imposto adicional de 6,2% referente ao Social Security, que seria equivalente à Previdência Social, e 1,45% referente à Medicare, que é um programa federal de assistência médica para indivíduos a partir de 65 anos. Há imposto de 7% sobre vendas a varejo, o chamado de sales tax. Este imposto não se aplica se o fim é compra de produtos na Flórida para exportação direta ao Brasil. Cidadãos americanos e residentes, mesmo turistas, que estejam presentes nos Estados Unidos por 183 dias durante um ano, devem pagar imposto de renda sobre sua renda mundial. Há um teste chamado Substantial Presence Test, que determina se você é residente para fins fiscais. Ele funciona dessa forma. O Regulamento Federal diz que você é residente fiscal e deve declarar impostos nos Estados Unidos se você passou 183 dias seguidos no ano corrente ou se a somatória dos dias passados no ano corrente mais um terço dos dias passados no ano anterior mais um sexto dos dias passados dois anos atrás totalizam 183 dias. Ora, para aquele turista que quer evitar ser residente fiscal, basta ficar um máximo de 120 dias por ano, pois assim, aplicado o teste acima descrito, você nunca vai alcançar os 183 dias exigidos. Indivíduos com visto de estudante F1 ou M1 não são considerados residentes fiscais, mesmo quando seus cursos de estudos duram alguns anos. Mas se você é considerado residente para fins fiscais ou se você, de fato, reside nos Estados Unidos com qualquer visto não imigrante que lhe permite trabalhar ou já tem seu green card, saiba que, como exemplo, salários recebidos no Brasil, juros recebidos em contas bancárias na Suíça ou aluguel recebido de seu apartamento na Itália ou na Argentina devem ser agregados aos salários recebidos nos Estados Unidos. Mas, deste montante total, é deduzido um crédito referente aos impostos já pagos por você nessas outras jurisdições. Ora, não assuma que você estará sujeito à bitributação, mas existe apenas a exigência da declaração de sua renda global. A tributação é aplicada sobre a renda e não sobre os bens do indivíduo. Uma pessoa com a intenção de transferir seu domicílio para os Estados Unidos deve, antes, fazer um planejamento fiscal como venda de sua residência, se tal se aplica, ou distribuição antecipada de lucros para evitar impostos de 30% sobre estes proventos. A carga tributária nos Estados Unidos, de maneira geral, ao contrário de outros países, especialmente o Brasil, onde os percentuais são leoninos, retrata a realidade socioeconômica de maneira mais igualitária. Salientamos, no entanto, o cuidado de estar bem instruído neste campo a fim de tomar decisões bem informadas. Um contador qualificado poderá lhe explicar sobre tratados existentes com certos países, bem também como artifícios legais para amenizar esta exigência da declaração de sua renda global, uma vez que você seja considerado resistente para fins fiscais ou se torne, de fato, residente permanente nos Estados Unidos. Grata pela atenção e boa sorte! Legenda por Sônia Ruberti 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 E aí